Duas propostas oficializadas e uma possível investida muito interessante para o Flamengo. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho ativar o sino da notificação porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E hoje eu vou chegar intimando ou vocês tocam o sininho e se gostarem, sigam a gente, que é o Papum ou se não, eu vou chamar o Felipe Melo e eles vão fazer uf, uf, uf. Meu Deus. Galera, todo mundo dando like aí então, por favor, vai. Não queremos ver essa cena. Não, patente. Bom, então bora começar com as notícias. Vamos. Galera, está rodando há alguns dias, vocês sabem, estão acompanhando a possibilidade de contratação de De La Cruz. Ainda hoje pela manhã informamos que ontem estavam presentes no estádio os empresários do Atleta, também sobre a investida do Flamengo no Alan que é meio campista do Atlético Mineiro, porém, todo mundo já sabe que vai ser um negócio complicado porque o Atlético Mineiro simplesmente não tem vontade de vender jogador por Flamengo, mesmo precisando de dinheiro. Não é? Até aí, tudo beleza. Porém, algo de novo aconteceu hoje. O que que aconteceu? Seguinte, o Flamengo ofereceu o montante de 40 milhões de reais por 100% dos direitos de De La Cruz. Isso agora é proposta oficial. E também 37 milhões de reais por 80% dos direitos federativos de Alan. Se desses valores vai dar caldo, o Flamengo vai conseguir fazer negócio ou não, é outra história. Porém, agora existe oferta e documentada por parte do Flamengo para a possibilidade de contratação dos dois atletas. Vamos aguardar e ver. Eu sei que o objetivo do Flamengo com relação a Alan em específico é fechar o quanto mais rápido possível. De La Cruz, existe aí uma calmaria devido à negociação que tem de ser feita ainda com o River Plate. Porém, está embrasando, galera. Bom, galera, seguindo com as notícias, a partida de ontem teve muita raça dentro de campo. Mas também não faltou emoção. No decorrer do Clássico, algo que chamou a atenção de todos foi a disposição e a raça apresentada por Thiago Maia. O jogador se esforçou tanto pela classificação do clube que após o apito final não conseguiu segurar as lágrimas ao comemorar nos braços dos seus companheiros de equipe. O Flamengo compartilhou nas redes sociais esse vídeo de Thiago Maia emocionado com a seguinte legenda Seu suor, seu choro, sua entrega e uma atuação gigante dentro de campo. Realmente, o que foi Thiago Maia naquela partida de ontem, galera? Falamos na live, falamos hoje pela manhã e voltamos a repetir. Thiago Maia jogou muita bola. Parabéns para você, garoto. Nós, torcedores, somos espontâneos. Há algumas rodadas atrás, aliás, não precisa ir muito longe, a gente já havia feito críticas ao Thiago Maia. Mas também tem que ser coerente e render os elogios quando sim. Quando desempenha como foi ontem. Aliás, todo o elenco. O time do Flamengo ontem foi sensacional. Vale lembrar, galera, que mesmo sentindo dores, Thiago Maia jogou toda a partida. O que tornou ainda mais especial a classificação para o atleta. Muito bacana. Amigos, na quarta-feira, nós assistimos o jogo do Corinthians pela Copa do Brasil. Vi, inclusive, mais uma vez, a atuação do Bruno Mendes. Sinceridade é um jogador zaço. De verdade. Não entendi. Isso é uma coisa interna que a gente, com certeza, não vai ter acesso tão cedo. O porquê que tanto o jogador quanto os empresários não estão querendo renovar o contrato com o Corinthians. Porém, essa é para deixar Luxemburgo triste. Pois o Flamengo já acenou com uma proposta de três anos de contrato e um salário de 700 mil reais por mês. Os empresários estão, sim, abertos a conversas e gostaram da oferta que o Flamengo fez. Ou seja, mais uma vez, o nome de Bruno Mendes é ventilado no Flamengo. E dessa vez, eu acredito que até com um pouquinho mais de força. Por quê? Existem alguns zagueiros que, no meio do ano, serão dispensados. É fato. Outros não renovarão. Outros vamos ter que suportar em 2024 também. Apesar de ontem ter feito uma boa partida. Caixinhos Dourado jogou bem ontem, né? Jogou. Jogou bem ontem. Não vou criticar dessa vez. Eu disse que não ia criticar ninguém. Então, meus amigos, vamos esperar a negociação dar andamento e ver que rumo vai tomar. Lembrando que o menino só tem contrato com o Corinthians até o meio do ano. Ou seja, do meio do ano em diante, ele já pode negociar com qualquer outro clube que tenha interesse. Bom, galera, seguindo com as notícias, nosso novo goleiro, Agostinho Rossi, tem chegada prevista para hoje no Rio de Janeiro. No entanto, o atleta não passará pelo saguão do aeroporto. Ele irá direto para a sua nova casa no Rio de Janeiro. A ideia é que Rossi comece a ajeitar a sua mudança ainda nessa madrugada, porque no domingo o jogador volta para a Argentina para passar o restinho das férias com a sua família. Rossi volta em definitivo para o Rio de Janeiro no dia 26 de junho, quando se apresentará de forma oficial no Flamengo e já começa a treinar com seus novos companheiros de equipe. A chegada de Rossi é muito aguardada. A renovação de Matheus Cunha também. Que todos os santos, entenderam o trocadilho? Ajude os dois e que tenham bons desempenhos, tanto o Cunha na renovação quanto o Rossi na sua chegada. E disputa pela titularidade no gol do Flamengo, né? Com certeza. Seja muito bem-vindo, Rossi, mesmo que seja apenas por dois dias. E todos os santos vão ajudar. Os santos. Amigos, não só de tristeza vive o homem. Tem momentos que a gente tem que ter alegria também, não é? Pois é. BH 27, banco de reservas se recuperando. A gente aqui é ansioso pelo retorno dele. Mas, devagar, as coisas vão acontecendo. Pois bem. Ontem, banco de reservas, como já havia mencionado. Gabigol vai e guarda o segundo gol para o Mengão. Empolgação geral no Maracanã. O que o BH fez? Se levantou, olhou para a torcida do Fluminense e começou a dar tchau. Até porque, naquele instante, a torcida do Fluminense já estava se retirando do estádio. Vocês lembram do começo do Rufi Rufi? Como eles saíram? Cãim, cãim, cãim. Meu Deus do céu. Hoje eu estou ridículo. Cata coisa, né? Flamengo não pode ganhar. Flamenguista quando ganha, dá risco. Alegria total. Bom, galera, e para encerrar, depois de tudo isso que vocês viram aqui, São Paulo deu folga para o elenco nesta sexta-feira. Todos se reapresentam amanhã no CT, já para começar a preparação para o confronto contra o Vasco, que acontece na segunda-feira. E essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Galera, desculpa a brincadeira. Muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente sexta-feira a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Com absoluta certeza. E um tchau, tchau para vocês.